Também não vai deixar de ir, porque eu não gosto E eu acho que é free hoje lá Porque está tendo um festival de Beethoven Comida free? Vou colar aqui e a gente fica filmando a gente que acha Só não pode virar aqueles filmes russos, né? Você vai virar naquela rampa lá, inclinada E se eu não me engano, eu tenho nessa mochila uma que filma aqui assim Pega tudo no ano Não? É assim? É, eu fico filmando assim até dar uma cagada Ah é? Então, eu tomasse igual a pescoço Olha aqui Tudo é muito pequeno aqui Estou impressionado com ele Pequeno? Não, tipo... Os teatros, os cinemas são... Perto do que o pessoal falava, né? Perto do que a gente imagina Vendo pela televisão Os ângulos são muito bem colocados Vai virar ainda essa diagonal, né? E essa igreja que a gente não viu? Aqui em Los Angeles a gente não viu o penhaço de igreja Assim... Da última vez E a direita Agora é toda a vida reto Mas o reto você vai ficar bravo Não tem nada reto pra daqui pra frente Vê? Entendi Uma pita é detentor de mentira Vai apitar daqui até chegar em casa, vai Vai apitar daqui até chegar em casa, vai Aquilo ali que é o Griffin? É, o Getty, eu não sei Não, estava escrito Griffin lá embaixo Então Griffin é o observatório, não é o milionário É diferente Ah, então o Getty Center é milionário? É, é o Billionário Pegou, Rafa? Internet? Não Deve ser, né? Ainda bem que eu estou até filmando Para te falar o letreiro é o seguinte Eu vou te mostrar no mapa Nós vamos chegar nesse ponto em azul aqui, no final E o letreiro é lá naquele vermelho Esse aqui é pé, tá lá É, depois nós vamos pé Eu estou filmando bem a reação do cara E o cara quando recebe no tiro tem que andar 5 milho a pé Então está assim, nós estamos montando Eu vou esperar no carro Ô nego, você pode fazer, mas tipo, esse aqui é tração traseira É, você pode enfiar o pé e sair de lado e ele segura Você faz um contra os terços aí Vocês queriam chegar perto da letreira lá? Aqui é o mais perto possível Não é não Aqui é o mais perto possível Se caminhar? Se caminhar dá Deve ter uma estrada que chega naquela torre lá É, mas eu acho que já é meio de terra, né? Não deve ter... Tem que tirar a fatídica foto com o... Tem que tirar a fatídica foto com o... Não deu o olho do lado, né? Não sei o que eu estou te dando Oi? É sem graça Tem que tirar a fatídica foto com o... 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 Imagine... 1.200 metros por metro Não Que a terra é uma esfera... 1.200 metros por metro de altura do chão 1.200 metros por metro É, 1.300 metros, mais ou menos Você sabe o que acontece quando o cara chega em outra cidade e começa a lembrar muito da outra, né? Vontade de voltar, né? Curtiu aquela poupagem A gente falava assim... Então... Vamos dar um rolê lá no... Não sei aonde... Não... Beleza, mas... Vamos voltar... Chegou, choveu... Pessoal que soluçava que choveu no quarto... Véio... Toda observatória é feita no lugar que é o menos... O leido possível... O mais isolado possível... Aqui é observar o que, velho? Nuvem!